Música Olá, olá galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Aquele vídeo que vocês amam, que vocês pedem para mim fazer sempre. Hoje a gente vai reutilizar as garrafas, garrafas de suco. A gente vai transformar essas garrafas em porta-utensílio, em porta-mantimento. Além de moderno, gente, porque está super na moda agora de decoração de cozinha, usar vidro na cozinha. Então não joga fora não, preserve aí o meio ambiente, preserve o seu bolso. Ao invés de ficar comprando potes, pegando aí espaço no armário, elas vão pegar menos espaço. E elas ficam uma gracinha, gente. Super simples. Não vai esquecer então, antes da gente começar o artesanato de hoje, de deixar o seu like, de curtir e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, hoje a gente vai reutilizar essas garrafas de suco. Essas garrafas são muito bonitas, elas têm um formato super bacana. Ó, você tanto pode comprar a garrafa de suco, usar o suco e reutilizar a garrafa, como você pode catar na rua. É só você perceber, prestar atenção, que você vai ver o quanto o pessoal joga essas garrafas no lixo. Gente, eu cantei um monte do lixo. É só você dar uma volta no quarteirão, você vai ver cada garrafa bacana que o pessoal joga no lixo. E é muito simples, gente. Você pode comprar em papelaria, pela internet, mercado livre, essas etiquetas, tá? Ou você pode imprimir direto no seu computador, se você tiver impressora, com papel adesivo. Então, é muito simples. A gente pega aqui, ó, tira, como se fosse uma etiqueta mesmo, ó. E é só colocar no centro da garrafa. Aí, você pode pintar a tampa, pra personalizar, deixar tudo igualzinha. Ou você pode deixar a tampa original mesmo. Ela vai vir com uma pequena propaganda da marca do suco. É super bacana, gente, porque você pode colocar os mantimentos aqui dentro e guardar dentro dos armários, como você pode deixar exposto em cima das bancadas, porque fica muito bonito e moderno. E você não precisa ficar gastando dinheiro à toa em potes de plástico. Esses potes de plástico que a gente compra hoje em dia são super fracos. Vive rachando, vive quebrando. E as garrafas são bonitas. E a gente vai estar ajudando o planeta, que é a casa de todo mundo, né? Tirando uma coisa que iria demorar anos e anos e anos pra decompor. Então, é isso, gente. Eu vou encher agora as garrafas, pra vocês verem que legal que fica. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto